Olha, primeiro de tudo, ela precisa compreender que o maior mercado de coaching que existe são os próprios coaches. Então, existe muito curso por aí, muita gente disputando o mercado de cursos para a formação de coaches. Então, quando você for ser coach, primeira coisa, faça uma avaliação de quais cursos estão disponíveis e que você considera que são adequados para você dentro do seu orçamento, melhor dizendo. E aí, converse com coaches já formados por aquele curso para ver exatamente, bom, primeiro, se é uma metodologia, se é uma metodologia, por exemplo, internacional, eu recomendo você que faça cursos que tenham uma metodologia reconhecida em internacionamento por qualquer um desses organismos, sendo que a minha visão, ou seja, eu uso muito as recomendações da Federação Internacional de Coaches, ou seja, os cursos que são recomendados por elas, são os cursos que eu recomendo a você, que você dê uma olhada para ver se é um curso que você vê que tem aderência, que cabe no seu bolso. E, depois de você fazer o curso, é fundamental que você observe o seguinte, que você ser coach é você ser um empreendedor, é uma empresa, é um negócio como outro. Quer dizer, é claro que o negócio de coach, ele tem uma questão fundamental, que é você vai desenvolver seres humanos. Então, primeiro, se você está fazendo, se você quer ser coach porque você está pensando em ganhar muito dinheiro, porque ganha mais dinheiro que como consultor, por exemplo, então eu já digo, não seja coach, porque você vai trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e isso exige que você tenha um propósito elevado nisso que você está fazendo. Então, é a partir desse propósito que eu gostaria que você fosse coach. Eu costumo dizer por aí, para as pessoas, quer dizer, o meu propósito é formar líderes e fazer com que líderes bem preparados se interessem em ocupar posições relevantes dentro das empresas, no governo e no mundo. Quer dizer, esse é o meu propósito, é por isso que eu sou coach. Você tem que ter um propósito também, quer dizer, você quer ser coach para quê? Qual vai ser o diferencial seu em relação aos demais coaches no mercado? Como isso é um negócio também, como isso vai ser algo que você vai ter que fazer venda, você vai ter que conquistar clientes, você precisa ter uma estratégia. Hoje já tem uma quantidade de coaches no mercado muito grande e, como eu falei, como o maior mercado de coaching hoje são os próprios coaches, ou seja, é a formação de coaches, você tem muita gente se formando, muita gente fazendo cursos, às vezes de curta duração, cursos que nem são tão bons assim, mas a pessoa se auto-intitula coach e sai por aí vendendo. Então, você precisa entender o seguinte, qual vai ser a sua estratégia? Qual é o nicho de mercado que você vai atacar? Você vai atacar grandes empresas? Você vai atacar empresas médias, empresas pequenas? Você vai trabalhar com pessoas físicas? Você vai trabalhar só com pessoas jurídicas? Você precisa saber exatamente qual é o mercado que você pretende atuar. Isso no mundo foi feito, quer dizer, em países como os Estados Unidos, você tem coaches especializados em grandes empresas, pequenas empresas, coaches especializados em empreendedores, em vendas, especializados em jovens e assim por diante. Então, você precisa achar essa especialização. E, você tem que ter uma preocupação em fazer o seu marketing, o marketing do seu negócio. Só que, entenda o seguinte, você não pode se comportar como um vendedor. Você tem que se comportar realmente como um conselheiro para as pessoas, para as empresas. Ou seja, não procure fazer a venda, aquela venda clássica, que você sai procurando empresas que querem comprar de você. Você precisa se apresentar como alguém que soluciona um problema. Que problema você soluciona? Qual que é a sua solução? Quer dizer, se você fala que você trabalha com coach, com executivos, então, como que é essa sua solução? Quer dizer, olha, eu sou coach, sou formado, mas eu também já fui executivo. Então, eu conheço, tenho essa linguagem e assim por diante. Então, você precisa saber exatamente qual é a mensagem que você vai passar. Minha sugestão. Utilize muito de redes sociais. Tenha um blog. Escreva. Procure escrever conteúdos. Qual é o seu ponto de vista sobre determinados assuntos de desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança. A partir do blog, tenha interesse em participar em redes sociais como o LinkedIn, que é uma rede extremamente profissional. Participe de grupos. Procure mostrar isso que você faz nesses grupos, essas suas ideias. Se filme falando sobre essas ideias. Coloque na internet. Ou seja, procure chamar a atenção, não para que você venda o seu coach, mas para que as pessoas busquem você por conta de conteúdo. Porque é esse conteúdo que vai dizer quem você é, como que você pensa, quais são as suas qualidades e assim por diante. Quando você começar, saiba que você vai precisar ter pelo menos um, dois anos onde você vai estar adquirindo experiência. Então, assim, é muito difícil. Você terminou de se formar em coaching e você já quer vender projetos onde você quer cobrar 500 reais, 600 reais a hora. Isso você não vai conseguir. No começo, é muito mais apropriado você começar com pessoas que querem ser sua cobaia, para você testar como é que você se sai em um processo de coaching. E aí, paulatinamente, você ir cobrando valores cada vez maiores. Ou seja, sai do zero, começa cobrando ali 100 reais por hora, 200, 300 e assim por diante. Mas isso tudo é um processo que você tem que ver dentro de um plano de anos. Ou seja, não procura achar que dentro de um ano, então, você já vai ser um coach sênior e todo mundo vai querer comprar de você. Então, como é que você vai se desenvolver? Qual é o mercado que está disponível para você, que é mais natural você se desenvolver? E tenha um plano de 5, 10 anos, porque é uma profissão que exige um amadurecimento, exige que você tenha um perfeito domínio das metodologias. E isso você somente vai conseguir, fazendo um bom curso e investindo no longo prazo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que há um espaço para você nesse mercado, que é um mercado extremamente cativante e que eu incentivo você a entrar, porque é uma profissão que dá uma grande satisfação pessoal, mas ela permite que pessoas já muito bem sucedidas tenham a vida que desejam, tenham a melhor vida que elas podem ter. Música Música Música